Pois é, chuvas pouco a pouco estão voltando, mas o tempo continua bastante seco e abafado. Por isso, a alimentação leve e nutritiva é fundamental, como mostra Rafael Medeiros. Vamos ver. Não, o clima não está completamente nublado, não. Está cercado por camadas de fumaça mesmo. Em Cuiabá, os termômetros chegam a registrar 40 a 41 graus nas tardes. Sol forte, altas temperaturas e baixa umidade do ar acabam interferindo também na rotina diária da alimentação. É tanto calor que até se perde a vontade de comer alguns alimentos. Daí, cada um acaba dando o seu jeitinho na mudança do cardápio. É, comida leve, né? E as frutas? A fruta, mantão, feira. E a dica da nutricionista é tomar muito líquido, beber bastante suco de laranja ou tangerina, que é fonte de vitamina C. Além disso, tomar muita água. A gente sua mais, então acontece uma desidratação, né? Nas nossas narinas ressecam, pele resseca. E aí é muito prejudicial para o nosso organismo. A gente precisa de uma hidratação melhor, né? Então, nesse momento, tem que ter muita preocupação usando muita questão de água, água de coco, suco, chás, né? Manga, melão, maracujá, maçã e outras frutas também são importantes e serem acrescentadas no cardápio diário. Principalmente neste período seco. As frutas ajudam na hidratação e contém substâncias que colaboram até para a proteção da pele. As carnes magras, queijos menos gordurosos e as folhas também são grandes aliados. Segundo a nutricionista, o que deve mesmo ser evitado e, se possível, retirado da alimentação, pelo menos neste período de deserto, são as frituras, alimentos gordurosos, comidas pesadas, como feijoada em sopadões e as bebidas alcoólicas. Em excesso, também é bom evitar. O ideal são os alimentos realmente mais ricos em água, né? Para hidratar mais. As verduras, os legumes, os folhosos, as frutas também. E o que deve ser evitado, que não é bom? Muita fritura, carne gorda, a questão do doce, do excesso de açúcar. E isso, na verdade, a gente já vem falando o tempo todo. Porque a alimentação saudável, ela tem que ser mantida o tempo todo, né? Então, agora, nessa época, mais ainda.